A Melody vai te ensinar Quando o DJ manda um pontinho, pontinho Manda a sarrada no ar Quando o DJ manda um pontinho, pontinho Manda a sarrada no ar Quando o DJ manda um pontinho, pontinho Manda a sarrada no ar Joga, faz o quadradinho, vai Manda a sarrada no ar Joga, faz o quadradinho, vai Manda a sarrada no ar Joga, faz o quadradinho, vai Manda a sarrada no ar Joga faz o quadradinho, vai Manda sarrada no ar A Melody vai te ensinar Quando o DJ manda um pontinho Manda sarrada no ar Quando o DJ manda um pontinho